Fala galera, se você quer economizar e investir no mundo dos games, comprando jogos, DLCs e até mesmo FIFA Points, então você tá no lugar certo. Temos aqui a parceria agora nova no canal com a Bread Games galera, isso mesmo, Bread Games. Lá temos gift cards em todos os valores e também em todas as formas de pagamento galera, fora a agilidade para entregar os seus códigos, muita rapidez mesmo. Vou dar um exemplo pra você aí garotinho, o FIFA na loja do Xbox custa 250 reais, mas se você comprar 250 reais em gift cards, você vai pagar nada mais nada menos que 206 reais galera. Vocês vão economizar 44 reais galera, isso mesmo, 44 reais de diferença. Vocês encontram ele em 3 lugares, pelo WhatsApp a entrega é muito rápida, você faz o pagamento, assim que confirmado o pagamento, pelo WhatsApp mesmo, o Bread pode enviar pra você em até 5 minutos o código, é muito rápido. Temos também o Mercado Livre, você tem que comprar por lá, tem várias opções pelo Mercado Livre, praticamente todas lá. E também tem um site que tá aqui na descrição, você pode acessar lá e ficar à vontade pra economizar. Não esqueça de falar que você veio indicado aqui pelo Drico Gamer. Quer economizar? Quer comprar seus jogos e até os seus FIFA Points? Não perca mais tempo. Já dá aquela passada lá pra conferir, o link tá aqui na descrição. O Drico indica pra você. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje galera, mais um videozinho de footdraft. E hoje eu vou trazer um footdraft diferente, galera. É o footdraft do Usain Bolt. A gente vai escolher as cartinhas mais rápidas do FIFA e as cartinhas que foram saindo com mais pace. A gente vai escolher, hein galera? Tomara que venha o Lionel Messi em 99 e o Mito Alba Meyang, que é considerado o Usain Bolt aí do FIFA, o jogador que mais corre aí na vida real. Acredito que é o Alba Meyang. Vamos ver se a gente dá sorte de tirar o Alba Meyang. E vocês estão me ajudando bastante aí nos likes, galera, no último vídeo de footdraft. Olha, mano, foi delicinha mesmo. Batemos até agora 630 likes, galera. A gente colocou uma meta de 500 likes e vocês quebraram o pau aí, imitaram no like, deixando uma marca de 630 likes. Então se a gente bater mais 500 likes, a gente já faz mais um draft monstrão aqui pra vocês, diferenciado aqui no canal. Se você nem assiste pelo celular, galera, tem um sininho aí que você pode ativar, galera, um sininho. Eu vou tentar deixar aqui no canto da tela aqui algum printzinho aqui de uma tela de celular com um sino. Marca o sininho aí, galera, que é assim que soltar o meu vídeo vai sair a notificação do vídeo pra você aí acompanhar e ficar por dentro de todos os vídeos e não perder nenhuma notícia aqui no nosso canal Drico Gamer. Se você é novo, se inscreve no canal, vamos comprar a nossa entrada aqui no draft e ver o que a EA preparou pra gente aí nesse draft do Usain Bolt. Só os mais velozes, galera, vamos lá. Vou comprar aqui a nossa entrada e a gente vai montar esse time. Vamos ver como que vai ficar lá. Vamos ver a formação aqui primeiro. Tem uma 4-3-2-1, 4-4-2 ali. Eu não sou muito fã, ela tem dois volantes ali, a 4-4-2 conservador. Tem aqui a 5-3-2 ali. É, não, não vamos jogar com 5 zagueiros ali não, galera. Vamos jogar com a 4-3-3. Tem a defensiva e tem essa outra aqui que é a 4-2-3-1. Eu vou na 4-3-3 ali. Vamos torcer pra vir o Lionel Messi ali de capitão. Vamos lá, mano, ele corre pra caramba. Vem o Lionel Messi, galera, 96 de overall. Acho que eu não vou perder tempo não, já vou escolher ele. Ele tem ali, ó, 94 de ritmo, galera. É ele mesmo. O Cristiano Ronaldo por um número ali de ritmo, a gente não consegue pegar ele. Vamos lá com o Lionel Messi, vamos montar esse draft aqui rapidão dos caras mais velozes, galera. Isso aí. Vamos ver aqui no ataque. Será que vem uma cartinha azul monstra aí? Uh, garotinho, mano. Delicinha, delicinha. Veio o Beio, mano. O Gareth Beio, safadão, 99, pai. Pra correr, hein. Vamos escolher aqui o Gareth Beio, 99 de ritmo, mano. Segura essa criança aí no ataque, mano. O Neymar ali, 93 ali de ritmo e pra ralar com ele ali veio o Cristiano, 97. Mano, olha esse draft aí, mano. Olha esse início de draft, cara. Cara, só falta a gente tirar um 192 aqui, mano. A gente tenta lá na nossa série em busca dos 192, mas nunca vem, velho. Vamos ver aqui, 80 de ritmo ali pro Miller, 78. 80 pro... Ó, mano, aqui, ó. Quando acontece isso aqui, galera, 80 de ritmo pra dois jogadores aqui repetidos. Aqui, ó, a gente vai pelo maior overall, beleza? Então vamos lá com o Miller. 65 ali, 70, 70, 88 aqui no guardado, hein, galera. Vamos lá no 88. Lembrando aqui que o draft é só os jogadores que mais correm que a gente pode escolher aqui, mano. 84 no Felipe Lã, 88 no Felipe Luiz. Nossa, mano, 92. Pô, mano, tinha que vir o Alba, velho. Logo agora, velho, que vem uma cartinha azul top, vem o Alba com seus 92 de ritmo ali. É pra acabar. Vamos aqui no nosso outro zagueiro aqui, o nosso próximo zagueiro. E é o Manolas, velho. Manolas ali com 82 de ritmo. Monstrão a cartinha do Manolas. Aqui na lateral, aí sim, pai. Aí sim, mano. Dani Alves mitando ali, velho. Aí não seria legal, né, cara? Vamos lá. Mais uma cartinha aqui. Como é goleiro, galera, a gente escolhe o que tem mais velocidade ali. É lógico que não é a velocidade que o cara tá correndo. E, ó, só porque eu falei, ó, vamos ter que escolher aqui o Hart, velho. Nada de entrosamento, mano. Vamos lá. E 88 no Gaia, mano. Ah, tá de brincadeira, velho. Não vou poder pegar o zagueiro ali, hein, galera. Vai azedar esse draft aí, hein, mano, na zaga, hein. Vai azedar. Olha lá, pai. Alexandro, mano, cartinha tot dele ali com 90. Ah, mano, tá de brincadeira, velho. Vê o Zúriga ali com 92 de ritmo, velho. Nossa, cara. Vamos lá, mano, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue montar uma salada mística aí e deixar o time monstrão, velho. 82 ali no Laza Moua, ele mesmo que a gente vai escolher. 88 no Teixeira, 94 do Musa. 93 do Felipe Anderson e 93 ali do Sterling também. Ganhou o Musa aqui com seus 78 de overall e 94 de ritmo, né, mano? Vamos pra mais um na cartinha aqui, galera. O Chulio já vem com 90, opa, de Maria ali com 96 de ritmo. Vamos dar aquela mitada, né, de magia. Vamos pra mais uma cartinha aqui, mano. Mais uma cartinha monstra ali, vamos lá. 98 de ritmo do Neymar. É, ninguém vai bater o menino do Neymar, né, mano? Vamos lá. Neymar, 97, velho. Olha esse draft, mano. Faltam duas cartinhas agora depois desse draft monstro aqui, mano. Vamos lá. 79 aqui no Kuzawa. E agora, galera? Olha o mistério aí, mano, ó. 81 ali, mano. De novo, cara. 77 de overall, MDA. Vou pegar a cartinha ouro rara ali, né, mano? Isso é louco. Agora vem aqui o Insigne ali, galera. Ponta esquerda e só falta a gente escolher o nosso goleiro e montar esse draft aí que vai ser engraçado pra caramba, hein, mano? Pelo menos eu quero me divertir, né, galera? No nosso último draft aí passamos muita raiva e tudo dava errado. E olha lá, mano. 61 aqui, 62 no nosso amigo. Vamos ver esse aqui, mano. Esse goleirinho aí deve ser bom pra caramba, hein, mano? Bom, vou dar só uma arrumada no time, galera. A gente já volta e procura aquela partida. Eu mostro o time pra vocês antes aqui de como ficou. Muito bem, galera. Já arrumei o time do jeito que eu queria ali, mano. Não ficou das melhores. Mas vamos colocar aqui esse técnico espanhol aqui, galera, pra ver se dá uma liga ali com o Gaiá ali que tá de zagueiro. A gente teve que improvisar o Gaiá de zagueiro, mano. E a gente fez 90 de classificação fácil, velho. Fácil, fácil, fácil. Só faltou mesmo o entrosamento. As três melhores cartas ali é o Dani Alves, que eles estão falando ali, 92. Tem o Thomas Miller, 89. E o Neymar ali, o menino do Topete Dourado, que vai jogar aí com a gente. Vamos lá fazer essa partida mística aí. Olha o time aí, galera. Vou mostrar pra vocês o time antes aqui, ó. Olha lá, mano. Como ficou. Vamos deixar o Miller ali no banco. Temos Guardados, Única, Candreva, Musa, Insigne e Mictarian ali no banco. Temos o Di Magia. Ó, o trio aqui é muito bom, velho. O trio aqui do meio campo aqui é muito bom. E o trio de ataque, delicinha, delicinha, mano. Então vamos buscar a partida quando eu achar o volto. Tomara que a gente não pegue ninguém lagado aí pela frente, pra gente não dar aquele rei de maroto. Já deixa aquele likezinho. Se inscreve no canal se é novo. Tamo junto, garotinho. Vamos buscar a partida aqui. Quando eu achar, eu volto. Bora! Hora do show, porra! Vamos ver o time do nosso adversário aqui, galera. Eita ferro, mano. Olha o time do cara, mano. Também não tem entrosamento. Mas olha as cartinhas, velho. Meu pai amado, velho. E olha a muralha da China que vamos enfrentar, hein, galera. Vamos lá, garotinho. Vamos pra cima dos caras. Vamos tocar essa bola, velho. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Já lançamos. Garrett Bale. Será que daqui dá? De... Mano, que batida do Bale. Ela passa ali. E o goleiro dá um tapa nela, velho. É isso aí, mano. Vamos trabalhar, negão. Bola no de magia. Quem será que pega? Tá lá no meio a criança. Tá lá no meio a criança, né, embarbate? Fica em cima do Carvajal. Mano, o pior é que o cara tá numa retranca, né, velho? Tranquinha monstra ali. Maroto. O jogo tá com aquele atrasozinho aí, né, né? Mano, não tô dando sorte de jogar nos draftzão da massa. Batida, Hart. Faz a defesa ali. Salva o nosso time de tomar o primeiro gol. Ah, que batida do Iniesta, mano. O Hart foi buscar, velho. Boa, Hart. Grande bola. Grande bola. No Garrett Bale. Corre, Bale. Vai, mano. Vai, escreve seu nome, meu filho. Gol. Garrett Bale. Que bolão do Ronaldo com Bale, velho. Eu quero ver essa bola aí, mano. Eu quero ver essa bola aí, garotinho. Corre mais pro menino. 99, velho. Esse é o nosso draft aí do Usain Bolt, mano. É isso aí, velho. Tem que correr mesmo. 99, mano. Cê é louco, velho. Que bolão, velho. Que garante bem. 93. Olha que cartinha massa, velho. Essa eu tenho que comprar no Ultimate Team, velho. Galera, começou um lag da Malásia agora aqui, hein, mano. Cara, começou um lag, mano. Olha lá. Só foi fazer o gol, começou um lag. Olha lá, velho. Um jogado. Brincadeira, velho. Mano, ultimamente tá desse jeito aí, ó. O cara toma o gol e começa o lag, mano. Não toma o gol e começa o lag, cara. Eu não sei se o cara faz o lag proposital lá, mas, mano, você vê que ele demorou pra soltar a bola ali e aí começou o lag, cara. Começou o lag. Mas a gente não tem medo, não, garotinho. E lá vem o Ronaldo. Será que dá pra chutar? Vamos, Ronaldo! Mandando dar salto. Mas, cara, quem jogava essa merda desse jogo aí, cara? Mano, tem uns caras de rota demais, velho, que joga essa bosta aí. Fica apertando. Tem umas paradinhas que estão vendendo no Mercado Livre aí que dá pro cara fazer lag lá na partida, mano. Quem faz isso aí é mó otário, velho. Mó otário. Olha lá, velho. Não dá pra jogar, mano. Olha o lag. Olha o lag, cara. Os bonecos não respondem, cara. Os bonecos não respondem, mano. Olha lá, ó. Não tem como jogar assim, cara. O cara sai correndo, toca, dá tudo certo, olha lá. Ele já tá acostumado com essa bosta aí, ó. Eu, particularmente, não consigo jogar no lag. Olha lá, porra aí. Olha isso aí, cara. Vai se f***, filha de f***, cara. Como que joga, cara? Como que joga, cara? Olha o lag, mano. Desgraçado. Você quer 15 mil coins? Manda mensagem pra mim que eu te dou. Olha isso, cara. Agora parou o lag, velho. Será que quer... Mano, não é brincadeira. O cara para o lag a hora que ele quer, velho. É o que eu tô falando pra vocês, mano. Que bolão. Será que vai Messi? Será que vai Messi? De cabeça, Algonandar. Fica com ela. Cara, o cara faz lag a hora que ele quer aqui na partida, velho. É o que eu falo. Tem gente que não acredita, mas tem cara que faz o lag no bagulho, velho. Que quer ferrar com a graça dos outros. Fica com a brincadeira dos outros. Vai de Maria. Mano, que manda andar o lito, velho. Sobrou no Manolo. Será? Manda andar, velho. É o nome da criança, velho. Anota aí. Olha o lag. Sobrou mais uma vez. Quem é que tira? Quem é que fica com o velho? Sobrou no ronando do cara. E Tony lag no rabo, velho. Tony lag. Ah, lag desgraçado. Olha o lag, galera. Olha o lag, mano. Como que brinca assim, velho? Final de primeiro tempo, mano. Ainda bem que acabou. Caramba, mano. Colocando lag, velho. Deve estar usando o Wi-Fi lá, mano. Esse desgraçado. Olha o Messi do cara passando. Olha o Messi do cara passando. Ah, a bola entrou, velho. Não acredito. Caramba, mano. Olha o chute do Griezmann, cara. Será que o jogo muda agora, Caião? Não acredito que não, Thiago. Para mim foi muito... Olha isso aí, velho. É perfeito esse gol. Ah, não acredito, Messi. Chuta, meu filho. Manda andar de novo, mano. Esse é o nome da criança. Anota aí, velho. Olha lá, cara. Vamos tentar ganhar essa partida aqui, mano. Perder para esse legueiro aí vai ser osso, hein, mano. Neymar, bateu o Cristiano. Vai, Cristiano. Ah, manda andar, velho. Você é louco, cara. Olha o lag, cara. Olha o lag dessa desgraça, velho. Olha o lag dessa desgraça, mano. Tocou. Vamos, Gerard Bale. Gerard Bale. Tá lá, velho. Tá lá, mano. Eu sabia. Gerard Safadovski, velho. 99 de ritmo. Põe mais lag aí, mano. Põe mais lag aí que tá pouco, mano. Você é louco, velho. Golaço do Bale, mano. Que bolão, velho. Mano, não dá pra jogar, velho. Eu não tenho nada contra o cara lá, não. Mas, mano, um lag não dá, velho. Não dá pra brincar assim, velho. É muito o cara estraga prazer nesse jogo, velho. Muito. Mano, isso é notório, velho. O jogo tá liso. Daqui a pouco ele fica travando. Mano, não tem nada ligado aqui. Apenas o Xbox no cabo, velho. O cara deve jogar no Wi-Fi. A irmã assistindo lá o Patati Patatá. O irmão também, tá ligado? A mãe vendo alguma coisa lá na internet. Aí não dá, velho. Não dá. Olha isso, cara. Olha isso. Você faz o gol. Ele deixa ali um tempo parado. Depois, quando ele sai... Olha o lag que fica, velho. Observe. Olha o lag que fica. A defesa precisa urgentemente acertar esse... Grande bola. No Neymar. Pra fazer, velho. Chupa, mano. Chupa. Põe mais lag aí, velho. Mano, cê é louco, cara. Mano, cê é louco, velho. Eu respeito todos os jogadores, mano. Mas colocando lag não dá, velho. Ele deve tá jogando Patati Patatá. Assistindo alguma coisa lá desse tipo aí, mano. Em HD lá, mano. Ou então Avatar em HD, né, galera? Deve ser, mano. Cê é louco, mano. No YouTube lá do cara deve tá torando lá, velho. Mano, que lag. Pega lá no fundo do gol, mano. 3x1, velho. 3x1 aí debaixo de lag aí, galera. Mano, quando tá liso a gente consegue driblar. Consegue fazer o nosso jogo. Mas assim, cara. É mais na sorte mesmo, mano. É difícil ganhar, cara. Pra ser sincero. O cara desistiu de jogar, galera. Tá parado ali o controle dele, mano. Desistiu de jogar mesmo da partida ali, ó. Olha lá. O Pepe tomou a bola sozinho. Cê é louco, velho. Final de partida aí. Olha lá, mano. Depois de muito lag aí, jogamos com o total de Caio Flá. Mano, sem condições nenhuma de jogo. Então, vocês veem o nome do garoto aí, do rapaz aí. Olha lá. Cinco zagueiros. Olha o time dele. Um time maço do caramba. Tinha tudo pra ganhar da gente com esse time aí. Mas, infelizmente, uma partida tomada a lag. Caio Flá é o nome do time dele. E o nome dele ali, ó. É Caio Esmo. Mano, esse aqui eu vou bloquear, velho. Vou bloquear porque eu não tenho essa paciência, não. 3x1, galera. Primeira partida. Vamos buscar a segunda partida e ver o que que dá aí, mano. Nesse foot draft aqui, velho. Olha lá, mano. Os scout da partida, velho. Nem vou falar nada, velho. Nem vou falar nada. Vamos ver o time do nosso segundo adversário aqui, galera. Mais um grande time, garotinho. Ele fez 90 ali, ó, de classificação. 94 de entrosamento. Lionel Messi Totti, Cristiano Ronaldo Totti e o Griezmann Totti ali. Monstro, velho. Vamos lá, velho. Nossa primeira partida foi tomada muito rage e lag, velho. Mano, jogo incontestável aí, velho. A gente conseguiu a vitória. Vamos ver aqui contra o nosso amigo aqui se vai estar liso. Aparentemente aqui no primeiro toque de bola a gente vê que parece que tá boa a partida, hein, mano. Vamos lá. Lá, Di Maria. Pra bater o chute ali, mano. Foi travado na hora ali. Ia soltar um petardo ali o Di Maria. Olha a bola. Será que chega no Cristiano Ronaldo? O Kraft faz a defesa ali, mano. Nosso adversário no primeiro tempo aqui já fez uma substituição, mano. Colocou o Neymar no lugar do João Montinho ali, velho. Sinal de que ele não quer perder, hein, galera. Colocando o time pra cima, velho. Kaká. Ele tem o Kaká, hein, mano. O time dele tá vindo com tudo. Lá vem o Lionel. Uma marcação boa, Diahá. Boa, garoto. Ah, Toprak, mano. Safado do Toprak. Tava ali, mano, pra tomar a bola malda certinha pros caras, velho. E lindo, foi de calcanha. Que bolão no Cristiano Ronaldo. Pra descer o Cristiano Ronaldo, pra descer o Cristiano Ronaldo. Bate o Cristiano Ronaldo. Volca mais uma vez pra fazer uma bela defesa ali, velho. Mitando o goleirinho do nosso parceiro aí, mano. Olha o bola no Neymar. Olha o bola no Neymar. Colocadinho. Mais uma vez. Boca, mano. Os goleiros dos caras estão demais hoje, velho. Bola no Lionel Messi. Bola no Lionel Messi. Pra fazer... O Jordi Alba perdeu esse gol, cara. Final de primeiro tempo aí, um belo jogo, galera. Esse jogo aqui tá muito justo ali, um 0x0. Tá demais. Acho que poderia ter feito o gol ali com o Jordi Alba. Mas o nosso adversário tenta chegar mais que a gente. Só que a gente tem mais posse de bola. Temos quatro finalizações com três certas. Enquanto eles deram apenas um chute pro gol. Sem finalidade alguma. Com nenhuma finalização certa, garotinho. Vamos pra cima dos caras, mas a gente melhora no segundo tempo pra tentar ganhar esse jogo aí. Cansado, mano. Tá cansado, velho. Pega a bola. Aí é o osso, hein, mano. Ah, já, velho. Eu não dei o carrinho, cara. Eu apertei aqui sem querer, mano. Mas já que deu o carrinho, né, fazer o quê? Bola no Ronaldo. Será que bate? Gol do cara, velho. Olha o gol que o cara faz, meu irmão. Ah, velho. FIFA, velho. Olha isso aí, cara. Vamos, mano. O footdraft do uns aí em bolt, velho. Será que vai? Será que vai? No Gareth Bale? Ah, Bale. Ah, Neymar, mano. O goleiro saiu certinho na bola, velho. Olha o gol do cara, velho. De novo. Ah, mano. Só gol zoado a gente toma, cara. A gente só perde com gol zoado, velho. Nem o replay o desgraçado deixa passar. Coloquei três jogadores aqui, galera, para ver se a gente consegue fazer algo. Tirei até o Neymar ali, que estava no volante, de volante ali, para ver se a gente consegue dar uma firmada no time. Já está cansado o Neymar ali, mano. Vamos para cima dos caras, mano. Colocar para cima aqui. E pressão, mano. Ver se a gente consegue fazer, diminuir com o gol ali de diferença e tentar matar ali. Tem o Bale que corre para caramba. Ver se a gente consegue uma bola para matar o jogo. Vamos lá. Cruzamento para ele. Lionel, de cabeça, vai para fora, velho. Vai, Ronaldo. Está lá, velho. 87 minutos. Uma bola para o Cristiano Ronaldo aqui. A gente acertou. E ainda dá tempo, hein, galera. Com três minutos ali, eu lembro que eu fiz três gols com o Pelé. A gente estava perdendo para um a zero. Será que pode acontecer isso aqui também? Mano, vai ser muita sorte, velho. Coloquei o time para cima. Primeira bola do Thomas Miller para o Cristiano Ronaldo. A gente já consegue diminuir ali. Mas é 87 minutos. Não é bom sonhar muito, galera. Está no fim da partida. E o nosso adversário também pode tentar segurar o jogo ali, tocando a bola ali. A famosa pelota. Acho que ele não vai fazer isso, não. Não demonstrou isso aí durante o jogo. Vamos para cima do cara, velho. Final de partida, galera. A gente perde no segundo jogo, mano. Perdemos no segundo jogo, mas está valendo aí. O nosso adversário conseguiu aqueles dois golzinhos. Foram bestas, foram bestas. Mas ele foi merecedor aí da vitória. Chegamos também com o perigo, mas ele também tinha um puta time aí, mano. E mereceu a vitória. Então, parabéns. Nosso primeiro jogo aí, mano. O que eu falei é... Nosso primeiro jogo aí foi meio tenso. A gente acabou ganhando por 3x1, mas debaixo de lag. Aquele tipo de jogador que eu falo para vocês lá. Que a gente tem que dar rage mesmo. Tem hora que não dá, galera. Tem hora que não dá para segurar. Então, se você gostou aí, já desce aí, mete o dedão no like, mano. Se a gente bater mais de 500 likes, a gente vai voltar aqui com mais vídeos desses aqui. Queria agradecer a todos vocês que comentam aí. Deixam o feedback aí nos comentários. Quando chegar a marca de 10 mil inscritos, vou mandar um saldo para cada um de vocês. Que está sempre aí nos vídeos aí, galera. Gostaria de agradecer de verdade mesmo. Às vezes não tenho tempo de responder a todo mundo. Mas o pouco tempo que eu tenho, tento fazer o melhor ali. Para dar atenção devida a vocês aí, que são mitos. Estão aqui no coração mesmo, de verdade. Você que me ajuda, mano. Abração do Dricão para você aí, velho. Se você gostou, mete o dedo no like. Não esquece. Se é novo, se inscreva no canal aí. Para dar aquela fortalecida e aquela inovada. Mano, vamos abrir aqueles pacotinhos lá, mano. Só para finalizar ali. A gente chegou mais que o cara. Tivemos mais posse de bola. Mas o Dribble Stars FC acabou ganhando por 2x1. Vou abrir aqui os packzinhos para vocês, para vocês verem aí o que veio nesse Foot Draft. Mano, ganhamos a primeira por 3x1 e perdemos a segunda por 2x1. Vamos lá. Bom, galera. Temos um pacote de ouro. Um pacote ouro prêmio. E um pacote de jogadores de prata ali. Esse pacote de prata aqui não vem nada praticamente. Vamos abrir ele primeiro aqui. Mano, só se a gente der uma mitada, né, velho. Mas dificilmente vem alguma coisa aí que preste. Olha lá. Veio o Real ali, ó. Jogador português. Veio... Nossa, mano. Veio 3 jogadores portugueses ali. Zequinha, Vilas Boas. Não vale um, né, mano. Vamos dar Kikselo aqui. Vamos abrir esse pacote de ouro aqui, galera. Esse pacote de ouro, garotinho. Isso mesmo. Vamos ver aqui o que dá para fazer aqui. Lionel Messi. Brilhou a cartinha. Veio Irazóis, mano. Irazóis ali. Irazóis. Eu não sei pronunciar. Só jogador zoado, né, galera. Só jogador zoado. Veio o Charles ali, brasileiro. Vamos guardar aqui os contratozinhos, né. Nos restou mais um pacote aqui, galera. Vamos ver aqui quem vai sair nesse pacotinho místico. Será que vem alguma coisa aqui preste, mano? Zagueiro. Olha lá. Veio o Bartra, velho. Tiramos o Bartra ali no Borussia Dortmund, mano. Cartinha nova do Bartra aí, que era jogador do Barcelona. Será que vale alguma coisa esse Bartra aí, mano? Vamos ver aqui o Bartra. Vale 1.500 coins ali. Mas tá valendo, né, galera. Vamos colocar ele na linha, na lista. Vamos listar ele no mercado de transferências aí. Colocar na lista de transferências. Bom, galera. Já falei. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho. Se inscreve no canal. Se não é inscrito, dá aquela compartilhada pra ajudar. Se você gostou e bateu mais de 500 likes, a gente vai soltar mais vídeos essa semana de footdraft assim pra vocês aí. Sempre de um jeito diferente, tentando inovar aqui no canal. Tá no final do FIFA. Deixe nos comentários aí, galera. Se você quer que eu faça algum outro tipo de jogo também aqui. Eu vi que tem bastante gente fazendo aqueles jogos de celulares lá de Android. Eu vi o grande Mr. Mu aí fazendo o Score Heroes. Se vocês gostam desse tipo de jogo aí, como tá no final do FIFA, eu poderia trazer pra você um episódio por dia aí, pela manhã. Então deixa nos comentários aí o que vocês acham. Que eu vou fazer uma análise dependendo dos comentários de vocês. O feedback aí. Fui bacana. A gente pode tentar a sorte sim. Não que a gente vai parar com o FIFA. Nosso canal é de esporte. Então tudo que for relativamente a esportes, a gente pode trazer aqui no nosso canal Drico Gamer. Bom, galera. Já falei demais. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.